Lavoura tem que ser no limpo, do início ao fim. Nós fizemos um tratamento com o Spider, uma área em torno de 1480 hectares e ficou um lado a lado bem interessante, principalmente nos primeiros 30, 40 dias, onde a buva começou a querer sair, juntamente com o capim amargoso, e teve um excelente controle, diminui o banco de semente, ela nasce menos planta, e a que chega a nascer, ela fica travada lá e ela não sai por cima da soja. Adotando o Plante Aplique como pré-emergente, esse manejo tem dado resultado de lavouras limpas. Ele vai segurar bem o banco de semente até uns 35, 40 dias, que é onde a cultura precisa para ela poder fechar, limpa das ervas invasoras. Ao invés de ser 10, 15 dias, nós entramos com praticamente 30 dias de pós-emergência. Áreas que seriam duas de glifosato na pós-emergência, passou com apenas uma aplicação em função da aplicação do Spider. A buva tem um problema da semente, do capim amargoso, que são sementes aladas, que elas são levadas pelo vento, então com muita facilidade, então a disseminação dela é muito rápida. Então, a gente fazendo esse manejo, a gente consegue muito bem fazer um controle. A área padrão do Spider que nós fizemos, e fizemos com três outros herbicidas pré-emergentes, lado a lado, e com esses outros herbicidas a gente percebeu que o Spider, dentro da área do Spider, teve um maior controle, viu que ele segurou a sementeira por mais tempo. A lavoura no sujo, além de você ter perca ali do grão ali atrás da colherdeira, que joga fora, você vai ter um grande porcentagem de desconto no destino final do produto, no armazém. As áreas do Spider estão com excelente produtividade, são as maiores registradas até hoje. O Spider, ele te dá um aumento no seu potencial produtivo, você colhendo com a lavoura limpa, livre de ervas daninhas, você está diminuindo mais competição inicial, você está diminuindo competição de água, luz, nutrientes, que isso e tudo vai tirando o potencial da soja. O clima perfeito, com as ferramentas adequadas, está trazendo os melhores resultados aí, nos últimos tempos. A gente está sempre buscando novas tecnologias, novos manejos para sempre estar melhorando o manejo nosso nas fazendas. O Spider, ele chegou sendo uma excelente opção para o manejo dessas ervas de difícil controle, né? Esse ano fizemos umas áreas bastante representativas, gostamos muito do resultado. Nós recomendamos o uso do Spider. É um excelente produto, aprovado e vamos continuar usando o Spider aqui nessa propriedade. neuvo. Nenha grandes consequências! O избранных planos para sempre estarmos sobre nós! Ou seja, vamosřiu-nos! Obrigado.